A primeira sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Foz contou com vários temas de relevância para a comunidade. Entre os que mais acirraram as discussões estão as obras de reforma da Ponte da Amizade, que vem causando prejuízos e transtornos à população das duas cidades da fronteira. Uma audiência pública foi aprovada para discutir a problemática. A vereadora Anice Gazau disse que o Legislativo vai unir forças para buscar soluções. E essa é a nossa preocupação. Nós não somos contra a revitalização, pelo contrário, somos favoráveis à revitalização. A revitalização se faz necessária. O que nós queremos com essa audiência pública é ajudar, é chamar todos os entes envolvidos, seja do trade turístico, seja da economia da cidade, seja o Codefos, seja a promotoria, seja os judiciários, seja também os comerciantes, tanto do lado brasileiro, tanto do lado paraguai, tanto também as pessoas que estão perdendo seus empregos por um impacto direto e indireto dessa obra que foi mal planejada, para que todos eles venham aqui, junto com todas as autoridades, Polícia Federal, Receita Federal, com a segurança pública também, que é uma questão de segurança pública, para que a gente tenha uma solução rápida e imediata. O vereador Gessane, um dos autores de um requerimento para formar uma comissão de representação, também se manifestou sobre a problemática enfrentada nos últimos dias por causa das obras, o que culminou na aprovação ainda de uma comissão de representação, a fim de acompanhar o cumprimento. Então, diante dessa realidade, nós estamos chamando as pessoas responsáveis, a empreiteira, a concessionária e também representantes do governo do estado, para saber, afim, o porquê dessa demora. Aí está mais de um ano e oito meses, um ano e nove meses, esse viaduto que começou essa construção, e nós não podemos admitir isso na cidade de Foz do Icubaçu. Uma cidade turística, uma cidade que precisa de uma grande mobilidade, uma cidade de quase 300 mil habitantes, sendo dividida pela BR-277, o único viaduto sendo construído agora, com essa dificuldade de quase dois anos para ser concluído. Então, a gente quer buscar justamente o que está acontecendo, quem é o responsável, se é pagamento, se é empreiteira, o que está acontecendo. Essa comissão foi formada para isso. Além do viaduto, nós vamos estar buscando outras obras paradas em Foz do Icubaçu, como tem no governo federal, a Unila, como tem em CEMEIS, CRECH, Posto de Saúde, que precisa ser averiguado por que não são entregadas essas obras. Assim como a Ponte da Amizade, as obras em atraso na BR-277 também foram tema de manifestações de alguns vereadores. A Câmara pretende mobilizar as forças políticas e, com isso, buscar esclarecimentos e soluções para os atrasos junto às autoridades competentes. É importante, agora, está causando o caos no Brasil e no Paraguai, Foz do Icubaçu e Cidade Leste. E nós precisamos, então, do apoio de todas as autoridades, toda a imprensa, uma mobilização para que a gente resolva o problema da cidade. Eu sugeri a abertura de cima da barragem, como outros vereadores, porque nós temos três alternativas na Itaipu. Nós temos na cota 225, temos duas na cota 144. Então, eu creio que o presidente do Paraguai, a presidente Dilma, juntamente com o Samec e o diretor paraguaio, isso é possível abrir essa passagem. O requerimento solicitando do Executivo informações sobre o Instituto Falcone, que presta serviço ao município, estava sob pedido de vistas pelo líder do Executivo na Câmara, vereador Hermógenes de Oliveira, mas foi devolvido. Nele, o vereador Luiz Queiroga requer informações do Executivo sobre o contrato firmado com o Instituto, como valores pagos, cópia de toda a documentação e informações quanto ao resultado e os benefícios proporcionados pelo trabalho da consultoria. Nós questionamos muito os investimentos financeiros dados a esse Instituto. E agora, esse meu requerimento, ele vem solicitar o contrato desse Instituto Falcone. Por quê? Porque nós queremos ver o que foi pago, o que foi investido de dinheiro público e qual o retorno que esse Instituto proporcionou à gestão pública. Ou seja, com os efeitos na economicidade e também na questão da eficiência da gestão pública, que foi os dois principais critérios justificados pelo prefeito que o Instituto faria. Eu estive com o prefeito e falo, não, não temos nada para esconder, pode aprovar o requerimento, acho que é um direito do vereador Queiroga, mesmo ele estando na oposição hoje, vai ter os contratos, vai ter os aditivos, em poucos dias vai estar nas mãos dele. Então, não vem inconveniente nenhum para aprovar isso. Acho que é uma ferramenta do vereador, o que nós cuidamos quando ele é político. O plenário aprovou ainda um requerimento do vereador Luiz Queiroga, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais, bem como a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa. Segundo o vereador, a medida visa regulamentar o controle e proteção aos animais. Ele prevê que a lei seja regulamentada, porque ela já está aprovada e sancionada, nós precisamos da regulamentação para a aplicabilidade dela, e eu também, no mesmo requerimento, estou pedindo a homologação do Conselho. Para quê? Para que haja o maior controle e proteção aos animais. Nós temos aí, nós estamos aí, eminentemente, à mercê de uma epidemia de leishmaniose. E isso, os cachorros provocam muito. O que vai gerar isso? Sacrifício de animais e uma série de coisas. Se nós temos o controle dessa proteção aos animais, obviamente, isso também é uma questão de saúde pública. Nós estamos com isso defendendo a saúde da nossa população, porque essa epidemia de leishmaniose pode atingir a nossa população. E também vislumbrando a defesa do próprio animal. Foi encaminhado às comissões permanentes da Casa de Leis o projeto Ficha Limpa Municipal, que se refere à nomeação de servidores a caros comissionados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e Legislativo. O vereador Luiz Queiroga explicou a importância da lei para que o cidadão possa ocupar cargo público. A nossa lei do Ficha Limpa não pode sobrepor uma lei federal. A lei federal garante que, até transitado em julgado, não pode ser condenado. Então, a nossa lei do Ficha Limpa diz que, em segunda instância, já está sendo aplicado as questões de improbidade. Ou seja, quando essa pessoa, em segunda instância, ou seja, Curitiba, ela é, então, acusada, o que acontece? Ela, naturalmente, ela está afastada. Ela entra com uma liminar, consegue, porque a Constituição garante o direito à defesa. Então, resumindo, eu estou adequando a lei municipal à lei federal, para que siga os mesmos trâmites. É injusto que alguém não possa ter o direito à sua defesa. Então, aqui a gente não está favorecendo ninguém, porque a Constituição não se relata a ninguém. A Constituição garante o direito a todos.